Vamos lá gente, mais uma vez prazer muito grande estar fazendo essa live maravilhosa Pra você que tá em casa, agradecer a Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará Mais uma vez, mais uma live, né, linda e maravilhosa Blake Gleison Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Vai, vai Falei rostinho essa porra Vamos lá gente, prazer muito grande estar mais uma vez com vocês Fiquem em casa curtindo essa live maravilhosa Agradecer a Fundação Cultural do Estado do Pará, Governo do Pará Vamos lá, vamos começar mais ou menos assim Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá fazendo lá tem de sobra em nossa cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Ele não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Ele já viu esse rostinho no seu pescoço Ele não tem o meu beijo no seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Bora, Júnior Wicks Ele não tem O meu cheiro, meu beijo, meu corpo Meu amor, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Gostoso não tem Ele não tem Ele não tem O meu cheiro, meu beijo, meu corpo Eu amo, safado, suado e gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vamos lá, Tune Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Diz A cidade inteira sabe que tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito E vem voltar aqui pro seu nego E vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Bora compadre Diogo Bora compadre Diogo Tu ainda me ama A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Oh Oh É Gleick Gleison Ei, para de se enganar Eita, meu irmão, boa demais, né, meu irmão, dá conta? Só começando Já mandando um abraço a toda a galera que tá em casa curtindo nesse momento A gente fica muito feliz, não é, meu irmão? Agradeço cada um de vocês E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Ei Gleick Gleison Acústico Sertanejo Pra vocês Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Deixa confidencial Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E fica comigo E fica comigo Deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Amor só tem que ser vivido Aô, meu irmão Mandando um abraço aqui Ao nosso grande amigo Salada Que tá curtindo com a gente Salão do Salada lá no Goiabarana O homem não perde uma live De Gleick Gleison E de toda a galera aqui em Pocense Vamos lá Mandar um abraço especial também Ao nosso amigo Paulo Lá de Belém do Pará Curtindo com a sua família O Paulo tá curtindo com a gente Obrigado pelo carinho Já, compadre Vai Eita, essa aqui É pra galera que tá bebendo E está sofrendo por amor Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Não me dê e não responde Será que está com raiva? Ou está com outro homem? Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Eita, abraçando meu amigo Gil Farma Lá em Santo Inês do Maranhão Galera do Maranhão Sempre com a gente Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô o quê? Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagens, amigo Que não atende e não responde Será que ela está com raiva? Ou está com outro homem? Estou mal, estou mal Será que ela vai voltar? Estou mal, estou mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com a minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga É amor de rapariga É amor de rapariga Eita amor de rapariga Vamos fazer uma música Nossa aqui que fez muito sucesso E ainda faz até hoje Presente do nosso amigo Vitor Vaz E a galera sempre pede Essa música no show, né? Resultado esperado Desculpe amor Te machuca Mas vai passar Mas vai passar Errar Errei De novo Assim Mas vou mudar Mas vou mudar E se você quer me deixar E quem sou eu pra te julgar Será que eu ouvi o não? Você sentiu o meu pecado Não foi o resultado esperado Errei Encontro com a mesa Boteco, copo, uísque e cerveja Você sentiu o meu pecado Não foi o resultado esperado Bora Vitor Vaz Errei Encontro com a mesa Boteco, copo, uísque e cerveja Esse é o resultado De quem vai sofrer Resultado esperado Resultado esperado Pensa numa canção linda, meu irmão E se você quer me deixar E quem sou eu pra te julgar Será que eu ouvi o não? Não, não faz isso comigo Não, não, não Você sentiu o meu pecado Não foi o resultado esperado Errei Encontro com a mesa Boteco, copo, uísque e cerveja Você sentiu o meu pecado Não foi o resultado esperado É reencontro com a mesa Boteco, copo, uísque e cerveja Esse é o resultado De quem vai sofrer Esse é o resultado E quem vai sofrer Eita, meu irmão Mais uma canção De Gleick Gleison chegando pra você Hoje eu escolhi um boteco parado Só pra não ter chance de encontrar ela Sentei numa mesa antiga de ferro Daquela da cor amarela Mas pensando uma pessoa azarada O nome dela tava escrito Com tapinhas e garrafa O choro caindo e a fumaça subindo Já tava no segundo março Todo mundo já tava sacando Eu enxugando o rosto com o guardanapo E as lágrimas de dor Que ela me causou Fui no banheiro pra dar uma aliviada Aí quando voltei tinha um assalto A mão armada Todo mundo tava sendo ameaçado Eu fui logo falando quando veio pro meu lado Ô seu bandido Eu não tenho dinheiro E eu não tô mentindo Se quiser me levar Do último tostão Bebi por causa dela Ô seu bandido Eu sei que tá grilado Se for atira Atira na minha perna Porque no coração Cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Atira na perna bandido Eu não tenho dinheiro hein Se você atirar no coração né Cê vai acertar nela Vai acertar nela E aí Hoje eu escolhi um boteco barato Só pra não ter chance de encontrar ela Sentei numa mesa antiga Daquela de ferro da cor amarela Mas pensa numa pessoa azarada O nome dela tava escrito Com lapinhas e garrafa O choro caindo e a fumaça subindo Já tava no segundo março Todo mundo já tava sacando Eu enxugando o rosto com o guardanapo E as lágrimas de dor Que ela me causou Fui no banheiro pra dar uma aliviada Aí quando voltei tinha um assalto A mão armada Todo mundo tava sendo ameaçado Eu fui logo falando Quando veio pro meu lado Ô seu bandido Eu não tenho dinheiro Eu não tô mentindo Se quiser me levar No último tostão Bebi por causa dela Ô seu bandido Eu sei que tá grilado Se for atirar Atira na minha perna Porque no coração Cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Se for atirar Atira na minha perna Porque no coração Cê vai acertar nela E eu ainda gosto dela Aô seu bandido Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma Heineken pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Pensa que não vi você passar Da moto amarela Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto Taqui-sista Letícia, Letícia Só saio desse bar Com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto Taqui-sista Letícia, Letícia Só saio desse bar Com você ou com a polícia Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma cachaça pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto vermelha a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia Só saio desse bar com você ou com a polícia É o Blake inglês Os gêmeos do forró Falando de amor Eita os gêmeos do forró, os originais Acústico, vamos lá Galera tá pedindo aqui Edilene, né? Galera que tá curtindo em casa, a gente Manda aquele beijo muito especial Agradece pela audiência, tá certo? Agradecer também a Fundação Cultural do Pará Governo do Estado A gente agradece de coração, tá certo? Fazendo um belíssimo trabalho, né, meu irmão? Verdade Mandar um abraço ao nosso amigo Serginho Ao nosso amigo Turu Galera da VM Tamo junto a galera da VM aí com a gente Vamos lá Depois de Letícia pediram essa, olha Vacilei, ela pegou meu celular E descobriu que eu tinha uma amante Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Sigo Daqui a pouquinho a participação do violão do nosso amigo Turu VM Produções com a gente Saio de casa e disse que ia descontar Que era pra eu preparar Eu fui pro cabaré na mesma noite No palco tinha uma dançarina toda seduzente Eu não acreditei no que eu vi na minha frente Edilene Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Edilene Desce, desce, pole e desce Edilene Edilene Eu nunca mais vou te trair Edilene Não faz assim Arruma outro jeito pra vingar de mim Edilene 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 Edilene